Música A equipe foi acionada para o atendimento do acidente de trânsito envolvendo um caminhão e uma motocicleta O qual, segundo populares, o caminhão iria fazer uma conversão à esquerda E próximo da conversão, um motociclista veio a querer podá-lo e vieram a colidir lateralmente Causando apenas danos e ferimentos no motociclista No local a equipe esteve, foi feito consulta das placas e documentação do caminhão e motorista do caminhão, tudo ok A motocicleta, porém, havia pendências administrativas, vai ser recolhida ao pátio do nono BPM O condutor da motocicleta foi atendido pelo SAMU e o mesmo foi encaminhado ao hospital regional para providências médicas Música Ele não parou ali naquela parte do trilho ali, foi o primeiro erro dele Na hora que eu estava passando ele aqui, ele não deu sinal e bateu com tudo Só por Deus que eu não fui Diz ele que deu a seta Se ele deu, eu fui em cima Foi em cima Daí, com o impacto, eu me embolei aqui Na hora que ele saiu do caminhão para me atender, ele foi legal Mas se eu não saio dali, o caminhão me esmaga Eu sou um caminhão aqui E ainda vão levar a minha moto apreendida Eu vinha devagar, sabe que aqui é 150 quilos com cuidado Na hora que entrei, liguei a seta para entrar a distância de 15 metros, 20 metros atrás Ele entrou pela moto e tentou tentar só o caminhão passar Quando eu segurei, ele já cruziu com o caminhão Aí, quando cruziu que ele caiu, parei o caminhão e desci, fui atender ele Eu apostei o maior socorro com ele Ele pode até dar a versão dele com a seta ligada Mas eu já faz 40 anos de motorista E jamais vou esquecer de ligar a seta no Acu Ainda mais lugar perigoso que nisso aqui Perigoso não é, né? Mas tudo cuidado na cidade aqui Já que tem a seta para ligar, a gente tem que ligar Então, jamais vou entrar no Acu, num lugar desse aqui sem ligar a seta Eu vi na hora que ele bateu, que o caminhão não esperou Ele estava quase no meio da rua ali O caminhão não esperou ele terminar a volta dele aqui e bateu O caminhão não deu a seta quando ele estava virando Ele virou com tudo já Estava sentado aqui, ó Eu vi Ele virou assim, dá pisca